O que é o lucro de 140%? Há 11 anos. Sim, mas a venda foi em 2013, o governo já era referenciado como remunerante dos pós-e-tacima de valor do mercado. Foram passados 4 anos. O que eu espero é que apliquem o melhor possível. Ficaria satisfeito até se tivessem vendido de forma melhor, porque compensaria mais os prejuízos que estamos a ter noutras aplicações. Repare, a nossa postura é diferente de outras pessoas em relação aos bancos. Nunca andamos atrás deles para saber como é que aplicam as propostas ou não. Então, confiamos nas sugestões que lhe façam. E acham natural, portanto, aquelas máis-valias. Não, eu nem fiquei a saber quanto eram as máis-valias. Sabe porquê? Porque eles imediatamente fizeram uma aplicação em ações estrangeiras, com os nomes muito esquisitos. Quando é que ficou a saber das máis-valias? Foi pela audiência do Expresso? Não, não sou capaz de precisar. Desde essa altura passam 7 ou 8 anos. Eu era um mesmo professor, minha senhora. Repare, então será que eu, como professor, e eu como minha mulher, que andámos acumuladas as nossas poupanças para haver isso e para deixar os nossos filhos, não podemos recorrer a qualquer banco quando não temos nenhuma responsabilidade política? Desculpe. Professor, o senhor aprovou a nacionalização do BPN em 2008. Durante dois anos não se me ouviu uma palavra sobre o assunto. E num debate de resto comigo veio criticado a gestão do banco, chegando mesmo a dizer que era uma gestão em part-time. Porquê é que só agora levantou a questão? Bem, eu promulguei o diploma que a Assembleia da República me apresentou, depois do governo e o Banco de Portugal me terem dado informações de que estava em risco a estabilidade do nosso sistema financeiro e que a solução apresentada não tinha alternativa e era a única que permitia defender os depositantes. A tarefa passou pelo âmbito total do governo, para a gestão. E fez-me uma pergunta num debate, de facto. E fez-me uma pergunta sobre a atual administração, a atual situação. E o que eu disse foi apenas o seguinte, nós conhecemos a situação de bancos em Inglaterra, que foram nacionalizados ou quase nacionalizados, com prejuízos gigantescos e agora ouvimos dos seus administradores a afirmação de que farão tudo, tudo o que estiver ao seu alcance para recuperá-los e não lançar custos sobre os contribuintes. E depois acrescentei, em Portugal tem acontecido o contrário, só temos ouvido notícias negativas. Mas porquê que durante dois anos o Sr. Professor não disse nada sobre a gestão do BPN? O Presidente da República não é alguém que vem fazer análises frequentes sobre a gestão dos bancos. Eu respondi à sua pergunta que me colocou. Mas deixe-me terminar, não é nenhuma questão pessoal. Eu levantei a questão da comparação dos bancos ingleses com o BPN português, porque pode muito bem suceder que a gestão esteja num modelo de gestão e que inicialmente se pensou que podia ser correto, mas agora pode eventualmente pensar-se num adequado. Ou então outras questões, como por exemplo, separar ou não separar os ativos tóxicos, como foi feito no desbento do estrangeiro, aumentaram ou não aumentaram o capital do BPN. Portanto, é questões que merecem ser reanalisadas quando nós constatamos que o percurso que escolhemos, que até podia ser aquele que se pensava ser o melhor, não está a provar de forma certa. Foi isso que eu fiz, foi uma constatação não mais difícil. Como é que o Sr. Professor responde à acusação que lhe foi feita, quer por alguns dos seus adversários nesta campanha, quer pelo próprio Governo, de que ao criticar a administração nomeada pela Caixa de Depósitos, estava com isso a procurar branqueado a anterior administração de Oliveira e Costa? Bem, há dois problemas totalmente distintos. Um é um problema que está no âmbito dos tribunais. Em relação ao qual o Presidente da Apulca não deve fazer e não candidato nenhum comentário. O segundo é o funcionamento do banco após a sua nacionalização. E repito que não foi nenhuma questão pessoal. Eu não fiz nenhuma crítica à administração. Eu levantei um problema que merece ser analisado e desconfio que neste momento já se reconhece que deve ser analisado. Mas como é que reage esta acusação que lhe foi feita? Esta crítica que lhe foi feita. Eu penso que é uma... não quero utilizar a palavra desonesta, mas apetecia-me um pouco. Porque eu não quero que ninguém fique impune em relação a qualquer coisa que aconteça mal no nosso país. Eu sou muito rigoroso em relação ao cumprimento da lei. Eu sou muito, muito rigoroso em relação aos princípios étnicos da vida pública. Mas porquê nunca se viu uma palavra sobre a gestão do BPN ao tempo do Livre Econômico? Uma palavra dura de crítica ante a administração do banco. Desculpa, mas eu não conheço a atividade do funcionamento do banco A ou do banco B. Quem como podia analisar, como sabe, é o Banco de Portugal. Nós temos instituições. E a instituição do Banco de Portugal tem a função de... Não, mas sabe-se que houve uma gestão danosa, uma gestão fraudulenta, o caso está na justiça. Eu falei mais... O banco tem um buraco de 2 mil milhões de euros. Não, eu falei mais do que uma vez com o governador do Banco de Portugal. O presidente da República é informado por quem? É informado pelo governo em primeiro lugar. Não, mas eu pergunto-lhe porquê que o senhor nunca teve uma palavra pública de crítica. Não, mas é... É uma gestão que se veio a revelar uma gestão danosa, não é? Não, mas isso é o que se diz agora. Não era essa informação como foi... era fornecida. O presidente da República não começa a fazer declarações por isto ou por aquilo quando ele é informado por quem? Então o senhor foi mal informado pelo então governador do Banco de Portugal? Não, ele foi informado pelo governo e foi informado pelo governador. E foi mal informado então? Bem, não quero estar a fazer... Este não é o tempo de fazer recriminações. É o tempo de encontrar caminhos certos para o futuro. E é isso que eu espero, e Portugal espera, os portugueses esperam. O senhor professor está surpreendido agora com o buraco de 2 mil milhões de euros do BPN? Sim, eu estou surpreendido, mas a notícia que tenho é aquela que vem nos jornais, dado que não tenho acesso, nem devo ter acesso ao processo. Não posso estar surpreendido. E é isso que eu vou fazer a comparação. Porque, rapaz, os administradores dos bancos ingleses que tiveram buracos, que é o termo que a senhora gosta de utilizar, eu prefiro prejuízo gigantesco... É a palavra que todos os portugueses percebam. Eles afirmam, nós vamos gerir esta nova instituição que agora está a nosso cargo, para que não lance custos sobre os portugueses. Nesse caso não, sobre os contribuintes. Sr. Professor, por que razão é que o candidato presidencial Cavaco Silva tem dito que nem mais uma palavra sobre as acusações e as críticas e os pedidos de esclarecimento que lhe têm sido feitos em razão da sua posição de acionista da antiga Sociedade de Lusas de Negócios, o Sr. Professor considera que está tudo esclarecido? Eu considero que está tudo esclarecido só por uma fé que alguns dizem que não está esclarecido. Repare, nós estamos numa campanha para uma eleição presidencial, quando o país tem 600 mil desempregados. Tem um problema da dívida externa que é bastante grave. E alguns entenderam que deviam criar com um tema de campanha uma aplicação de poupanças que eu e a minha mulher fizemos há 11 anos. 11 anos. 6 anos antes de eu ser Presidente da República. 6 anos. Quando éramos apenas professores. Nós não colocamos as nossas poupanças nem no estrangeiro, nem debaixo do colchão. Estão espalhados por 4 bancos. Mas o Sr. Professor não acha que ser titular de um cargo público está obrigado a prestar esclarecido? É razão dos cortinos públicos. Mas o Sr. Professor, eu costumo dizer, não corresponde inteiramente à verdade. Só que começaram a surgir insinuações. A primeira ligar no PPGN, eu fiz um comunicado, coloquei no site da Presidência da República, onde tudo está esclarecido, todas as minhas aplicações, onde é que podem ser obtidas todas as informações, quer no Tribunal Constitucional... Mas o Sr. Professor tem consciência que há perguntas cujas respostas não estão nem no site da Presidência, nem no Tribunal Constitucional. No meu declaração de IRS, onde está o preço que foram compradas as ações e vendidas. E depois, passados alguns meses, mais concretamente em Junho de 2009, eu fiz uma declaração perante as câmaras de televisão, em que a Comunicação Social não percebo porquê que tentam esconder essa declaração que eu voltei a fazer. E foi, olha, passado um pouco de dias, eu resolvi a minha mulher tirar tudo aquilo que tínhamos de IPM, porque percebi que estavam a tentar fazer política com as nossas... Mas deixe-me perguntar-lhe, há aqui algumas perguntas que não estão completamente esclarecidas. Como é que o Sr. se tornou acionista da Sociedade dos Negócios? Foi por sua iniciativa? Foi por uma iniciativa de Algana? Como é que foi? Eu coloquei as minhas poupanças em vários bancos. E quando coloco as poupanças e a minha mulher coloque em banco, digo sempre a mesma coisa. Olha, apliquem-me por forma a dar o máximo de rendimento. É sempre. E depois passam-se anos e anos... E esta sociedade não estava cotada em bolsa, portanto teve que haver um preço de estresse, não é? Sim, mas também em outros bancos eu tenho algumas ações que não estão cotadas em bolsa. O estresse tinha não passado salvo ou o que o Sr. tinha comprado a preço de salto? Bem, desculpe, eu quando ponho o dinheiro, e a minha mulher põe o dinheiro na presença, esperamos que eles façam o melhor negócio possível. Agora, uma ponta clara da desonestidade é que enquanto dizem que eu fiz um lucro numa certa aplicação financeira, mas não vão analisar os prejuízos de outras aplicações financeiras. Quando se colocam as aplicações em diversos bancos e em diversas aplicações, o que se espera é que haja uma compensação. Só que, desonestamente, não vão analisar o resultado das outras aplicações onde nós estamos a perder mais do dobro de se ganhar a nossa aplicação. Mas, no final, a quem é que o Sr. vendou as ações? Foi à Cidade Lusa de Negócios ou foi ao... Nunca, eu nunca discuti um preço, nem é que comprei, nem é que vendi. Nunca soube a que é que tinha sido vendido. Escrevi uma carta, porque me pediram, escrevam uma carta a dizer solicito que vendam as ações que fazem parte da minha conta. Ninguém me disse a quem é que ia comprar, a vender, e eu também não me perguntei absolutamente nada. Porque nunca pergunto. As pessoas pensam que a nossa relação, eu da minha mulher, com os bancos é muito distante. O Sr. não se nunca se interrogou... Há aplicações que estão nos bancos há mais de 20 anos. Nós só temos contactos, normalmente, com os bancos, para expedir o livro de cheques e mais nada. E com o que eles... O Sr. nunca se interrogou como é que teve um lucro de 140% em dois anos, quando este banco já era mencionado em 2003, pelas piores razões. Não, 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 desculpe. O primeiro é que são quatro anos. Até foi a minha mulher que sugeriu. Porquê que não vendes essas ações, não mandas vender, para aplicarem de outra forma? E o dinheiro continuou no banco, aplicaram depois de outra forma, e esteve lá até o ano 2009. Foi só quando eu senti que estavam a fazer política. E eu não gosto que façam política com as minhas propanças, porque só ouvi tirar absolutamente... Mas quando vendeu com um lucro de 140%, não disse para filhas. Como é que é possível um lucro deste montante? Desculpe. A senhora se coloca o seu dinheiro num banco, espera que ele tire o máximo lucro possível. Mas este banco, na altura, já era referenciado como sendo um banco que tinha práticas de mercado estranhas. Não, em 1999, o que se dizia era... Não, em 2003, quando vendeu. Não, mas eu coloquei lá as propanças em 1999, há 11 anos. Sim, mas a venda foi em 2003, e o banco já era referenciado como remunerante dos processos. Foram passados 4 anos, foram passados 4 anos. O que eu espero é que apliquem o melhor possível. Ficaria satisfeito, até se tivessem vendido de forma melhor, porque compensaria mais os prejuízos que estamos a ter noutras aplicações. Repare, a nossa postura é diferente de outras pessoas em relação aos bancos. Nunca andamos atrás deles para saber como é que aplicam as propostas ou não. Confiamos nas sugestões que lhe fazem. E acham natural, portanto, aquelas mais validas. Não, eu nem fiquei a saber quando tiveram as mais valias. Sabe porquê? Porque eles imediatamente fizeram uma aplicação em ações estrangeiras com os nomes muito esquisitos. Quando é que ficou a saber das mais valias? Foi pela audiência do Expresso? Não. Anos mais tarde? Não sou capaz de precisar. Desde essa altura passam 7 ou 8 anos. Eu era um mesmo professor, diz minha senhora. Repare, então será que eu, como professor, e eu como minha mulher, que andámos a acumular as nossas poupanças para haver isso e para deixar os nossos filhos? Não podemos recorrer a qualquer banco quando não temos nenhuma responsabilidade política. Desculpe, tem que estar aí uma grande dose de honestidade. E está. Eu digo-lhe porquê que está. Porque as pessoas que estão a acusar neste momento sabem que ao fazê-lo estão a ser honestas. Eles sabem todos que eu sou de um rigor total. Você não acha que está a confundir uma ofensa moral com uma crítica pública? Não, não, não. Eles sabem todos que eu sou de um rigor total. Em relação ao cumprimento da lei. Em relação ao cumprimento dos impostos. Em relação à conduta ética na política. Sabe porquê? Porque ao longo de toda a minha vida pública analisaram a minha vida em promenor. Em promenor. Fui investigar no tudo. Se a professora rumo... Exato, a concessão de favorecimento que foi feita por Manuel Alegre de tráfico de influências que também foi feita por Manuel Alegre numa entrevista que me deu. Eu acho que... Eu acho que se ultrapassaram limites e não merecem... Eu esperava outro comportamento da parte de alguns candidatos por quem tinha um certo respeito. Mas quando eu sei... Deixou de ter esse respeito. Digo já. Quando eu sei seguramente que eles sabem que estão a ser desonestos a resposta tem que ser ignorá-los. O senhor garante-me que não vai ficar ressentido com os que o atacaram sobre o caso BPN se vier a ser reeleito Presidente da República. O que é que chama ressentidos? O ressentido é passar um pano por cima deste ataque considero político. Eu não distinguo entre portugueses. Como Presidente da República seri Presidente de Portugal inteiro de todos os portugueses. Foi assim que eu fui no meu... Então não vai ficar ressentido? Não. Eu respeito todos os portugueses. Todos os portugueses. Uma última pergunta. Se for eleito, se tiver... Se os portugueses me escolheram ainda. A eleição não teve lugar. Só tem lugar no dia 23 deste mês. Se eu me escolheram, eu serei sempre Presidente de todos os portugueses. Acima de todos os portugueses. Tenho uma última pergunta para lhe fazer. Todos os portugueses.